Que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, neste domingo no qual nós somos novamente convidados a ouvir a palavra de Deus. Você quer paz, você quer alegria, você quer saúde, você quer tudo o que é bom. Jesus pode lhe dar através da sua palavra ouvida, acolhida e vivida na sua vida. Vamos ver o recado de Jesus hoje para nós do Evangelho de Mateus capítulo 17 versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia Este é meu Filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse Levantem-se, levantem-se e não tenham medo. Vamos para outros lugares. Palavra da salvação. Nós queremos bem dizer adeus por esta palavra tão bonita que o Senhor nos dá. Jesus que se transfigura. Jesus que mostra realmente quem ele é, o Filho glorioso de Deus que se encarnou, mas caminhou pelas estradas poerentas deste mundo. Em Jesus transfigurado, vemos uma nova faceta do ser humano. Em Jesus nós somos filhos de Deus, amados de Deus. Então, Jesus está indo a Jerusalém, onde ele vai ser preso e morto, mas por um momento ele mostra aos discípulos quem realmente ele é, na sua glória, no seu poder. Como é minha recepção, minha acolhida dos irmãos? Será que nós temos essa força de ver por detrás de cada um aquele Filho de Deus, luminoso, querido e amado por Deus, ou nós vemos só os defeitos, só o que é ruim, nos outros? Então, como está a minha esperança diante das tribulações da vida? Os discípulos estavam tríceps, porque Jesus rejeitado ia para Jerusalém, onde certamente aconteceria alguma coisa ruim. Mas Jesus tira o medo deles, mostrando quem ele realmente é. Então, nós hoje celebramos o bom Jesus, né? Muitas localidades na nossa realidade brasileira são dedicadas ao bom Jesus, nome de cidade, de lugares, de capelas, de igreja, né? Jesus bom, aquele que mostra o seu amor para nós, seu amor luminoso. Aqui na nossa diocese Santo André, vamos celebrar o bom Jesus de Piraporinha, ali em Diadema, né? Tem uma paróquia dedicada ao bom Jesus. E também no distrito de Paranapiacaba, em Santo André, a igreja lá é dedicada ao bom Jesus. Que Jesus nos ensine a sermos bons, transfigurados, né? Fazendo desaparecer tudo aquilo que é negativo, o nosso lado de sombra, para viver o nosso lado luminoso, que pertence a Deus. E que Deus deseja que nós o ampliemos cada vez mais. Que o Senhor, o bom Jesus, te ensine a ser bom e te abençoe para isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.